Aurelio, como eu posso melhorar o meu atendimento a um posto e fidelizar esse cliente? O melhor caminho é o treinamento. Treinamento, 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 treinamento. Só que tem um detalhe, só o treinamento acaba se tornando paliativo. Se você treinar, não acompanhar, não mensurar, não vai acontecer. Eu amo, gosto demais de treinar equipes, mas eu sempre falo para os meus clientes, só treinar não adianta. Se você não acompanhar, não mensurar, a evolução disso também. Por quê? Você treina, prepara, mas as pessoas muitas vezes não executam e muitas vezes não tem um método, um meio para acompanhar isso, a evolução disso. Ou seja, dentro da minha consultoria que eu faço, não só os treinamentos, mas a consultoria que eu faço nas redes também, eu desenvolvo o quê? Um processo de atendimento ao cliente, onde existe o passo a passo que tem que ser destinado ao atendimento ao cliente. Só que não adianta só o treinar ele a fazer se eu não medir. Tem que ser medido, tem que ser mensurado. O quanto está fazendo, quem está fazendo e se está fazendo. Porque olha só, existe o vício, que muitas vezes o frentista, o trabalhador do posto de combustível, ele tem o jeito dele de fazer e o jeito dele de fazer muitas vezes não é o que o mercado pede hoje. E para mudar o vício é demorado. Então não adianta jogar lá. Gente, precisamos fazer desse jeito. Você leva em sala, no auditório, treina essas pessoas, mostra tudo para eles, vão embora. Talvez na primeira semana, show de bola. Na segunda semana começa a diminuir, diminui. Na terceira, quarta semana volta tudo o que era normal. Por quê? Treinou, mas não acompanhou, não mediu, não deu feedback, o que é importantíssimo. Tem uma rede de postos aqui de campiões que eu faço um trabalho. Essa semana mesmo eu estava visitando posto a posto, conversando com o gerente e fazendo a mentoria com os gerentes. E é nítido. Posto que o gerente está junto, mas não só olhando. Como eu costumo dizer também, para muitos gerentes, aquilo ali virou uma paisagem. Ou seja, estão fazendo de qualquer jeito e para ele está tudo certo. Ele tem que acompanhar, tem que observar. O gerente é como um técnico do time de futebol. Ele está ali observando e orientando o time, o que fazer. Mas não adianta nada, se também esse líder não tiver bom preparo, para identificar o que tem que ser feito e desenvolver o time dele. E a gente faz muito isso. Desenvolve o time e a liderança. Maurílio, como eu disse, você percorre os postos pelo Brasil. Sim, sim. Na sua visão, qual é a maior dificuldade que os postos enfrentam nesse exato momento, nos dias atuais? Hoje eu digo que é a contratação. Contratação de funcionários. Falta mão de obra. Fala-se muito em desemprego no nosso país, né? Correto. Eu tenho cliente, para você ter uma ideia, que tem posto que já chegou a comprar. Hoje não. Mas ele já chegou a comprar posto e fica há meses sem poder botar o posto para funcionar por falta de pessoas. Mas na sua opinião, Maurílio, por que falta essa mão de obra? Por que está tão escasso a gente conseguir trazer esse profissional para o nosso negócio? Ao meu ver, é o seguinte. As pessoas, conforme eu disse anteriormente, não querem pagar o preço. Tem gente que quer trabalhar de segunda a sexta, não quer trabalhar de sábado, domingo, feriado e em imposto tem as folgas. Ele pode trabalhar todo domingo, embora sempre tenha um domingo que ele descanse, mas as pessoas querem trabalhar de segunda a sexta e não querem assumir esse compromisso. E muitas pessoas não querem se qualificar para chegar nisso também. Tanto é que tem muitas redes hoje que contatam a pessoa totalmente sem experiência, desenvolvem a pessoa lá, porque vem sem vício. Isso não é uma regra. Então, você que está nos ouvindo aí, que já trabalha, procure se desenvolver cada vez mais. Porque hoje você pode estar trabalhando no posto, mas todos os dias nós estamos sendo observados. Você hoje pode estar sendo observado por um grande empresário que passe a baixar seu posto. Como eu conheço o caso de gente que trabalhava em imposto, hoje trabalha numa grande empresa, ou é gerente, ou tem uma outra função, melhor remunerada também, porque a pessoa também soube aproveitar a oportunidade. E outro detalhe importante, sorte não existe, existe preparo. As oportunidades estão aí. Eu sou um exemplo disso também. Sempre tive oportunidade, mas estou sempre me preparando para quando surgir eu estar preparado. Então, na sua visão, a maior dificuldade que os postos de combustíveis enfrentam nesse momento é a contratação? É a contratação. São pessoas que estão dispostas a fazer o que tem que ser feito e da maneira que tem que ser feito. Não é só fazer, e sim fazer como tem que ser feito.